Digno és, Senhor, e recebe glória, honra a Te, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder aos Teus filhos darás. Paz, agora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Senhor, meu Deus, quando eu marar filha Tu, Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem, em espírito e em verdade. Senhor Jesus é o Rei dos Reis e também o meu Senhor. Está entrando no ar, a partir de agora, aturando a Deus, com a cantora Rosângela Gomes. Está na bênção, ouvindo o que há de melhor, na música gospel, aqui na rádio web, Tempo de Despertar. Programa Aturando a Deus, apresentação cantora Rosângela Gomes, com muitos louvores e palavra, sintonizando você com Deus. Correcto. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Bem-vindo, Senhor! Oh, aleluia! Vendo o barco açoitado pelas ondas, quase a naufragar Vento forte contra eles e o medo a lhes assombrar Na escuridão da noite, prosseguiam na esperança de chegar Mas naquela circunstância se tornava impossível continuar Jesus aparece caminhando sobre o mar E eles vendo não acreditaram e começaram a duvidar E Jesus se apresentou, dizendo a eles não temam E Pedro disse, é o Senhor, manda eu ir ter contigo E Jesus olhou pra ele e disse, Pedro pode vir Destemido e corajoso, Pedro desce então do barco Viu o vento, teve medo, começou a afundar E Jesus naquela hora veio para lhe salvar Homem de boca fé, pra viver o milagre é preciso crer Descer o próprio medo e nunca temer Eu sou com você, é hora de viver o sobrenatural E ver o meu projeto em tua vida se tornar real Desce do barco hoje E use a tua fé Não olhe para o vento Na tua frente está Jesus de Nazaré Desce do barco hoje Tome uma decisão Deus não te quer no barco Saia desse anonimato O milagre aconteceu Homem de boca fé, pra viver o milagre é preciso crer Descer o próprio medo e nunca temer Eu sou com você É hora de viver o sobrenatural E ver o meu projeto em tua vida se tornar real Desce do barco hoje Desce do barco hoje E use a tua fé Não olhe para o vento Na tua frente está Jesus de Nazaré Desce do barco hoje Desce do barco hoje Tome uma decisão Deus não te quer no barco Desce do barco hoje Desce do barco hoje Desce do barco hoje Ó Jacó E que te formou Ó Israel Não temas Porque eu te remi Chamei-te pelo teu nome Tu és meu Senhor Mais uma programação Está iniciando para a honra e glória do teu nome Para exaltar esse Deus a quem devemos tudo Toda honra, toda glória seja dada a ti Pai, em nome de Jesus Cristo Consagramos essa programação no teu nome Para que haja salvação Para que haja cura, renovo, milagres É o que eu te peço em nome de Jesus Que nós possamos experimentar do teu milagre nessa tarde Que almas possam se render perante ao Senhor Vidas possam ser resgatadas da mão do maligno Vidas que neste momento Possa estar pensando em dar um fim à sua vida Possa entender que há um Deus que chama pelo teu nome Há um Deus que te formou dentro do ventre da tua mãe Te chamou para reinar Para ser vitorioso, vitoriosa Dê o passo Precisa apenas de uma decisão Que você nessa tarde possa ter um encontro maravilhoso com o Pai E assim como essa canção que nós iniciamos Desce do barco Desce Faz uma aliança com Cristo Não deixe este barco sem Jesus Porque ele pode afundar A sua vida sem Cristo Ela é vazia Ela é sem sentido Mas se você convidar o dono da vida para caminhar com você Com certeza Mesmo se o seu barco estiver em mar bravil As águas vão acalmar E o vento vai cessar Mas chame por ele nessa tarde Clame por ele Em nome de Jesus Amém Amém Adorando a Deus Com a cantora Rosângela Gomes Tu és fiel Senhor Meu Pai celeste Pleno poder aos teus filhos Dará Nunca mudaste Nunca mudaste Nunca faltaste Nunca faltaste Tu és fiel Senhor Dia após dia Com benção Sem fim Tua bênção Me sustenta E me guarda Tu és fiel Senhor Fiel a mim Fiel a mim Eu te ouço esta Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Fico a pensar Em seu grandioso ser Vejo os cometas Do céu todo estrelado A proclamar Ao mundo seu poder Então minha alma Canta a ti Canta a ti Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Aleluia 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 Senhor Bendita o seu nome Jesus Cristo Eu te amo 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 Aleluia 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 Só Jesus é o rei dos reis e também o meu Senhor Ele é o meu forte, Ele é o grande eu sou Sua força é ilimitada, desde os teus até o mar O verei face a face e assim vamos cantar Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Bendito Senhor Aleluia Aleluia Adorando a Deus Com a cantora Rosângela Gomes Boa tarde e a paz do Senhor Jesus Uma tarde maravilhosa Segunda-feira Estamos mais uma vez entrando na sua casa Entrando no seu comércio Muito obrigada por receber Aqui, Rosângela Gomes Na programação Adorando a Deus Na rádio web Tempo de Despertar É sempre um prazer falar de Jesus ao seu coração É um privilégio poder Adentrar na sua casa Adentrar no seu comércio Abençoando a sua casa Abençoando o seu comércio Com a palavra de Deus Com canções maravilhosas Que tocam a nossa alma Eu quero agradecer você Porque eu tenho certeza que você já compartilhou a nossa programação Não? Então corra! Dá tempo! A programação está apenas começando Iniciamos hoje com duas canções lindíssimas Que está aí no nosso canal Adoradora Rosângela Gomes Oficial E eu já quero te agradecer Muito obrigada! Muito obrigada a você que está compartilhando os nossos vídeos Muito obrigada a você que está se inscrevendo no nosso canal Deus abençoa você e a sua casa Deus abençoa a sua família Tudo que você está fazendo ao meu ministério Que o Senhor retribua em dobro a você Tá bom? Vamos então com uma canção preciosa aos nossos ouvidos E é claro a canção dele não pode faltar aqui na nossa programação Voz lindíssima do Pastor Walter Félix Pastor Walter é lá da cidade de Uberlândia, Minas Gerais Um grande abraço a todos vocês da cidade Da congregação do Pastor Walter Grande abraço a minha irmã Cleonice Querida irmã Bem breve nós estaremos fazendo um podcast especial Do testemunho maravilhoso que essa irmã tem E eu tenho certeza que vai tocar muito a sua alma E vai avivar a sua fé Então vamos ouvir na voz Pastor Walter Félix Bartimeu, o cego Você ouve, você ouve A canção que toca, que toca, que toca O seu coração Me mostra a tua luz Me tire dessa escuridão Quero me levantar Jesus Estende a tua mão Filho de Davi Tem misericórdia Eu preciso de um milagre Vem me socorrer Me mostra a tua luz Jesus Me tire dessa escuridão Me tire dessa escuridão Me tire dessa escuridão Quero me levantar Jesus Jesus Estende a tua mão Estende a tua mão Filho de Davi Tem misericórdia Filho de Davi Eu preciso de um milagre Eu preciso de um milagre Vem me socorrer Eu hoje vim aqui Filho de Davi Ouvi o seu clamor A tua fé já te salvou Segue o teu caminho Filho de Davi Filho de Davi Tem misericórdia Tem misericórdia Tem misericórdia Tem misericórdia Eu preciso de um milagre Tem misericórdia Eu preciso de um milagre Vem me socorrer Vem me socorrer Adorando a Deus Com a cantora Rosângela Gomes Canção linda na voz do pastor Walter Félix Pastor Walter Félix também tem um canal maravilhoso e você pode entrar aí, se inscrever, compartilhar suas palavras, que é direto do reino do céu. São palavras que nos alimentam, que nos avivam, que nos orientam. A palavra do Senhor, ela faz isso para nós. Ela nos molda, nos transforma e nos direciona o caminho a seguir. E o canal do Pastor Walter, e o nome do canal é O Poder da Fé. Lá você terá Palavra de Deus. Essa linda canção que nós acabamos de ouvir também está disponível no canal. Ajude a divulgar esse canal. É um canal que tem trazido a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus, ela pode tirar a pessoa do perigo. Tem tirado muitas pessoas do suicídio, pessoas da depressão, então a Palavra de Deus nós precisamos anunciar. Então se inscreva no canal, O Poder da Fé. Tá bom? Conto com a sua ajuda. Mais uma linda canção, vamos ouvir aqui na programação Adorando a Deus Comigo, Rosângela Gomes. E agora na voz do cantor Aldeones Pereira. Paciência no ouvir. Lembrando que eu também te convido a se inscrever no canal do cantor Aldeones Pereira. Tá bom? Vamos ouvir então na sua linda voz, Paciência no ouvir. Adorando a Deus Com a cantora Rosângela Gomes. Você ouve, você ouve, a canção que toca, que toca, que toca, o seu coração. Minha paciência no ouvir. Orem, seja sábio no falar, pois o Senhor te diz assim, tudo no meu tempo acontecerá. Tenha paciência no ouvir. Orem, seja sábio no falar, pois o Senhor te diz assim, tudo no meu tempo acontecerá. Espere no Senhor, confie, exalte ao Senhor, acredite, Deus não é homem pra que minta, e nem filho do homem pra se arrepender. Prometeu a Abraão, que dele faria uma grande nação. Por ter paciência no ouvir, exercer a fé no caminhar, Abraão pode a glória do Senhor contemplar. Prometeu a Abraão. Prometeu a Abraão, que dele faria uma grande nação. Por ter paciência no ouvir, exercer a fé no caminhar, Abraão pode a glória do Senhor contemplar. Espere no Senhor, confie, exalte ao Senhor, acredite, Deus não é homem pra que minta, e nem filho do homem pra se arrepender. Prometeu a Abraão, que dele faria uma grande nação. Por ter paciência no ouvir, exercer a fé no caminhar, Abraão pode a glória do Senhor contemplar. Prometeu a Abraão. Prometeu a Abraão, que dele faria uma grande nação. Prometeu a Abraão, que dele faria uma grande nação. Por ter paciência no ouvir, exercer a fé no caminhar, Abraão pode a glória do Senhor contemplar. Abraão pode a glória do Senhor contemplar. Por ter paciência no ouvir, exercer a fé no caminhar, Abraão pode a glória do Senhor contemplar. Que todos os dias está entrando vídeo novo no canal da Rosângela Gomes, adoradora Rosângela Gomes oficial. Essa serva de Deus que vos fala, tá bom? Conto com a sua ajuda, conto com os seus compartilhamentos, conto muito, muito com as suas inscrições. Se inscreva no nosso canal, nos ajude, divulgue este canal. É um canal recente, mas o Senhor tem feito coisas lindas, maravilhosas, tem me surpreendido. Até um certo tempo, poucos dias atrás, eu não tinha noção de como fazer e o que fazer. E o Senhor de repente moveu, que é assim que Ele faz, né? Moveu. E o canal todos os dias está entrando vídeo e todos os dias muitos inscritos. Quando nós começamos há 11 dias, aproximadamente, eu acredito, a divulgar esse canal, começar, na verdade, colocar vídeos, nós estávamos com 474 inscritos, né? Nós estamos com mais, com quase 100 inscritos a mais. Então, isso eu devo a Deus primeiro, depois a você que tem me ajudado. Por que que eu falo tanto do canal aqui? Eu preciso de 1.000 inscritos no canal. Preciso de 4.000 horas. E preciso de mais de 10.000 visualizações. Viu como é difícil trabalhar no YouTube? Porém, aquele que está na frente é fiel para cumprir, né? Deus está na frente dessa obra, é para Ele que nós estamos aqui. E eu tenho certeza que a palavra que Ele tem colocado nos nossos lábios tem tocado os corações. Inclusive, hoje nós vamos colocar novamente o trabalho Amanhecendo com Cristo. Que é um trabalho que nasceu primeiro no coração de Deus. Ele colocou no nosso coração esse desejo de fazer esse trabalho. Todos os dias, a partir das 5h30 da manhã, entra vídeo novo Amanhecendo com Cristo. Olha que maravilha! Você já acorda, já desperta com uma palavra. E como funciona esse trabalho? Nós iniciamos com uma canção, depois nós lemos um versículo da Bíblia, falamos um pouquinho sobre esse versículo e oramos pela sua vida. E Deus tem se agradado porque você tem sido fortalecido com essa palavra. Então, mais uma vez eu peço a você, nos ajude a divulgar o canal Adoradora Rosângela Gomes Oficial. Daqui a pouco nossa palavra vai ser com esse trabalho. Adorando a Deus, com a cantora Rosângela Gomes. Bem, o abraço agora vai para todos vocês, ouvintes maravilhosos, que têm nos dado o privilégio e a honra da sua presença do outro lado aí, tá? Muito obrigada! Você tem levado a Rádio Web Tempo de Despertar, há muitas casas, há muito comércio. E isso aí eu devo a Deus e a você, tá bom? Vamos então com uma canção, essa canção, a Bia ama muito essa canção. Nós vamos, bem breve, viu Bia, gravar o clipe dessa canção. Essa canção eu fiz com a minha filha Milena. A minha filha Milena é um milagre, uma promessa de Deus. Eu já estava grávida da Milena, não sabia. Quando eu terminei de cantar na igreja, um pastor chegou em mim e disse, minha filha, enquanto você cantava, uma voz disse ao meu ouvido, minha filha está grávida, é uma menina e juntas adorarão o meu nome. E hoje eu me vejo cantando com a minha filha. Claro que nós não trabalhamos juntas, né? A gente tem apenas uma parceria, mas se o Senhor Jesus quiser fazer dessa serva Rosângela Gomes e da filha Milena, uma dupla ele pode fazer, ele é dono das nossas vidas, né? Mas o mais lindo é que Jesus realmente cumpriu a sua palavra. A Milena faz um dueto vocal maravilhoso, a voz dela casa perfeitamente com a minha, prova que, para Deus, nada é impossível. Se você hoje se encontra com a sua fé abalada, pega esse testemunho para você. Porque o Senhor, ele é infinitamente maior, melhor do que você possa pensar ou imaginar. Pode alguma coisa impossível para esse Deus? Não. Então, ontem, inclusive, na nossa igreja, estava visitando a nossa igreja a mulher que há 21 anos atrás me deu o diagnóstico. A chance de você ser mãe é zero. E eu tive o privilégio de chamá-la e repetir essa história perto dos meus filhos, para eles testificar do poder de Deus. É interessante que, às vezes, a gente fala, né, do que Deus faz, do que Deus já fez. E, às vezes, pode acontecer da pessoa ficar com dúvida. Então, quando eu tenho oportunidade, eu sempre faço isso. Eu sempre repito o milagre perto de quem realmente estava no dia. E ontem, o Senhor me presenteou. Ontem, quando o pastor apresentou aquela mulher, eu me lembrei, né, desse dia. E, quando acabou o culto, eu chamei ela e chamei meus filhos. Falei, filhos, lembra, Nicolas? Lembra, Milena? Sempre que a mamãe conta que faltava 15 dias para casar, fui no laboratório fazer um exame. E uma mulher... O laboratório me ligou e uma mulher, com aquele papel na mão, me disse os problemas que eu e o meu cônjuge, no caso, meu companheiro, é assim que eles falam, tinha. E a chance de eu ser mãe era zero? Aí, os meninos falaram, sim, lembro. Falei, essa mulher. Aí, ela falou, foi mesmo. O seu pai tem o mesmo problema que o... Tinha, né, no caso, o mesmo problema que o meu sobrinho, que casou com a minha sobrinha, tem. Até hoje, ele não é pai. Até hoje, ela não tem filhos. E Deus realmente fez um milagre. Então, eu estou aqui para testificar que Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou o que vai fazer? Então, creia. Mas você precisa exercitar a sua fé. Tá bom? Então, vamos ouvir na minha voz, Rosângela Gomes e Milena, o velho eu. E vai especialmente para você. Você ouve, você ouve, a canção que toca, que toca, que toca o seu coração. Uma vida levada com tudo. Tudo que não pode ser. Eu andei muito tempo assim. Carregava aqui dentro de mim o velho eu. Mas morreu hoje vivo pra Deus. Sei que não sou ninguém pra dizer o que faço. Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer quem sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer quem sou eu? No... Nova vida com Cristo agora mudou meu viver. Pode crer, mudou sim. Já não mora aqui dentro de mim O velho eu, mas morreu hoje vivo pra Deus Sei que não sou ninguém pra dizer o que faço Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer quem sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer quem sou eu? Uma vida levada com tudo que não pode ser Eu andei muito tempo assim Carregava aqui dentro de mim O velho eu, mas morreu hoje vivo pra Deus Sei que não sou ninguém pra dizer o que faço Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer quem sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer quem sou eu? Nova vida com Cristo agora mudou O meu viver pode crer no meu peito e dizer quem sou eu? Já não mora aqui dentro de mim O velho eu, mas morreu hoje vivo pra Deus Sei que não mora aqui dentro de mim Sei que não sou ninguém pra dizer o que faço Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer quem sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer quem sou eu? Sei que não mora aqui dentro de mim Sei que não mora aqui dentro de mim Sei que não mora aqui dentro de mim Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer quem sou eu? Maravilha, glória a Deus Acabamos de ouvir o velho eu Na voz de Rosângela Gomes e Milena Fizemos uma gravação como cover Ainda não está no nosso canal Adoradora Rosângela Gomes Oficial Mas bem em breve, muito em breve Estará e você vai ouvir esse testemunho E vai poder se maravilhar com a grandeza desse Deus Que faz infinitamente mais do que você possa pensar ou imaginar Como está a sua fé? Como está a sua fé? Exerça a sua fé Exerça Porque sem fé é impossível você agradar a Deus O que você precisa que o Senhor te faça? Todos os milagres que Jesus fez Ele sempre perguntava Você crê? O que tu queres que eu te faça? Nunca essas frases não estavam diante dele Sempre, antes de fazer o milagre Ele perguntava O que tu queres que eu te faça? A pessoa dizia Senhor, eu quero ver Senhor, eu quero ser curada do fluxo de sangue Aí ele dizia Você crê? A pessoa respondia Sim, eu creio Então veja Então você está curada Você limpo Então meu amigo, minha amiga O que você quer que o Senhor faça a você nesta tarde? Peça para ele Peça porque os ouvidos dele não estão agravados Para que não possa Para que não possa te ouvir Amém? Vamos então agora ouvir a mensagem Que hoje, 5h30 da manhã Estava disponível no nosso canal Essa palavra eu tenho certeza Que vai falar muito ao seu coração Ouça então com o seu coração Momento da palavra Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só Te ouvir falar Alguns são de perto E outros de longe Com licença Eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mas sonho cedo por mim é chuva O pão da vida Jeová Rafa Eu sou a luz no fim do túnel A força quando se acabar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Bom dia Amanhecendo com Cristo Que a paz maravilhosa de Jesus Possa adentrar o seu coração Ao ouvir essa mensagem Aqui em Isaías Capítulo 43 Verso 1 diz assim Mas agora assim diz o Senhor Que te criou O Jacó E que te formou Ó Israel Não temas Porque eu te remi Chamei-te pelo teu nome Tu és meu Ontem foi comemorado o dia dos pais Quantas pessoas ontem choraram a necessidade e a carência do pai Muitos por ter sido abandonado Muitos por não ter sido reconhecido filhos Muitos por não ter sido amado como filhos Por muitos anos eu sofri a ausência do pai Por muitos anos eu chorei Por carência de não ter tido um pai Muitas vezes eu implorei amor Atenção Mas isso não foi me dado E quando eu me entreguei a Jesus E eu me deparei Com esse versículo Chamei-te pelo teu nome Tu és meu Eu me senti protegida Eu não me senti mais como aquela abandonada Como aquela que muitos anos chorou por a carência de não ter tido um pai Eu entendi naquele momento Que eu sempre fui Sempre fui alicerçada E abraçada por um grande Deus Que me chamou por nome E disse Tu és minha Tu és meu Que nessa manhã você possa entender que você tem um pai Que te chama pelo teu nome E que diz Tu és meu Por isso a necessidade A tão preocupação que o Senhor tem conosco Nós somos amados Nós somos filhos E o pai Que ama Preocupa com o seu filho Que você nessa manhã Possa verdadeiramente Se entregar ao Senhor E dizer Pai Até aqui eu tenho me sentido abandonada Tenho me sentido sozinho Sozinha Mas hoje eu estou entendendo Que antes mesmo de nascer Alguém Me formou Me chamou E me diz Que eu sou dele Que você possa sentir-se amado e protegido Por o grande Pai Jesus Aquele que um dia morreu na cruz Para que eu e você Tivesse direito à salvação Dê valor a esse amor E não se sinta mais sozinha Sinta-se protegido Que tem alguém aí Mesmo que você olhe ao seu redor E não veja ninguém ao seu lado Você não está só Aquele que te formou Que te criou Que te chamou pelo nome Ele te diz Tu és meu O que tu queres que eu faça nessa manhã? Peça para esse grande Pai Ontem muitos filhos choraram a carência de um Pai Muitos porque às vezes o seu paizinho até já foi embora Mas muitos estão com os pais do lado E sentem solidão Muitos anos eu vivi assim Até que um dia eu me entreguei ao Senhor E quando eu me deparei com esse versículo na Bíblia O meu coração se estremeceu Aí eu entendi porque muitas coisas o Senhor me guardava Porque eu já era dele Já era reconhecida como filha E quando eu li Tu és meu Eu entendi Eu tenho um Pai Eu tenho um Dono Que você possa sentir-se amado Nesta manhã de segunda-feira Não deixe o diabo falar no seu ouvido Que você não é ninguém É mentira dele Você precisa se achegar a Deus Para que Ele se achegue a você Mas a decisão sempre será sua Amém? Eu quero orar por você Senhor Nesta manhã eu entrego esta vida que ora comigo agora Entende que não é sozinho Entende que tem um Pai Um Pai bondoso, maravilhoso Que está de braços abertos Nos esperando Dar o primeiro passo Que o Senhor nos ensine a nos achegar ao Senhor, Pai Que a Tua presença maravilhosa possa invadir o nosso coração E que eu possa sentir Que eu estou contigo E que o Senhor está comigo Me ajuda nesta jornada, Pai A caminhar rumo à Tua presença Porque viver longe dela é muito ruim Fica comigo, Pai E me ajuda Em nome de Jesus Amém Que o Senhor Jesus continue falando ao seu coração Que você tenha uma excelente segunda-feira Aqui quem vos fala é uma adoradora de Cristo, Rosângela Gomes Você também pode entrar no Instagram e falar comigo Rosângela Reze Gomes E lembre-se Você tem um Pai Que está de braços abertos Esperando você dar um passo até Ele Amém? E lembre-se Jesus te ama Palavra maravilhosa que o Senhor trouxe para nós Essa palavra foi falada um dia após o Dia dos Pais Dia, se eu não me engano, 14 de agosto Dia 13 de agosto foi comemorado o Dia dos Pais E na manhã, quando eu estava fazendo esse trabalho O Senhor colocou no meu coração O sentimento que eu sentia antes de conhecer Ele A falta do Pai, a ausência de um Pai Mesmo tendo o Pai Mas não tendo Ele presente Isso doía muito o meu coração Então, por isso que você viu Quando a gente iniciou a palavra Dizendo, ontem foi o Dia dos Pais Mas porque Esses áudios nós estamos colocando no canal Do Youtube São palavras que o Senhor Jesus nos deu Que falou ao coração E não pode ficar esquecida Mas essa palavra Tocou muito ao coração Principalmente de quem viveu como eu Quem foi esquecida pelo Pai Muitas, muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo Foi esquecida pelo Pai Às vezes tem o Pai Mas não tem aquele amor Foi abandonada E isso causa um problema muito grande Mas, nessa tarde Lembre-se que você tem um Pai O Todo-Poderoso O Todo-Poderoso que está de braços abertos Te chamando Vinde, filho Tu és meu Tu és amado Tu és precioso Tu és preciosa E você que está ouvindo essa mensagem Que ainda não entregou a sua vida a Jesus Faça isso agora Talvez você se encontra Assim como eu um dia Com o coração dilacerado Por falta de amor de Pai Mas nós temos um Pai no céu Que não nos abandona Que não nos esquece Que sabe o nosso nome Chama Nos chama pelo nome É esse Pai que eu estou te oferecendo nessa tarde Você quer? Então, se você puder Levante as suas mãos para o alto E diga Eu aceito o Senhor Jesus Como meu Salvador E você Que porventura Se afastou Parou de congregar Eu te convido a voltar Amém? Eu quero orar por você Se tem alguma mágoa no seu coração Se você tem algum Sentimento contra o seu Pai Aproveita nesse momento agora Derrame Diante de Deus Tudo aquilo que você está sentindo E o Senhor vai te curar Porque a falta de perdão Faz mal para você Lembre-se que a pessoa Só dá aquilo que ela tem Se a pessoa não quis ser Pai Não quis fazer esse papel Não é culpa sua Não é culpa sua Ele não quis A escolha da pessoa Né? O importante é você ser feliz E se você não teve Pai Mas hoje tem a chance De ser Pai Seja um melhor Pai Se você Foi abandonado Pelo seu Pai Mas hoje você tem O fruto Que é seu filho Sua filha Seja um Pai presente Ame Não devolva Para o seu filho Ou para a sua filha As mesmas mazelas Que você sofreu Não Não faça isso Não repita os erros Que fizeram com você Amém? Não faça isso Faça um melhor Porque lembre-se O outro dá o que tem Se ele não foi Pai Bom para você Não repita com seus filhos Seja você um Pai Bom Vamos orar Senhor Jesus Mais uma tarde Clamo ao Senhor Por um milagre O milagre do perdão Pai Muitos que estão ouvindo agora Sente esse sentimento De rejeição Sente esse sentimento De tristeza Porque foram abandonados Foram criados De qualquer forma Foram esquecidos E a vida Tem feito Essa pessoa Carregar esse peso Mas agora Eu venho te pedir Em nome de Jesus Ensina Senhor Essa pessoa Lançar sobre o Senhor Todo esse fardo Porque o Senhor disse Que o seu jugo Ele é suave Leve Pai Então em nome de Jesus Ajuda esse homem Essa mulher Que estão se entregando Ao Senhor agora A se fortalecer No Senhor Esse homem Essa mulher Que parou de congregar Que ele seja Fortalecido pelo teu amor Pai Pai Mais uma vez Que este homem Que esta mulher Sinta-se abraçados Pelo Senhor O verdadeiro Pai Aquele que não esquece Os seus filhos Aquele que ama Incondicionalmente Capaz de morrer Por nós É o que eu te peço Pai Cuida Cuida Desses corações Em nome de Jesus Amém Em Jesus Vivendo que é tardia Em Jesus Eu tenho alegria Em Jesus Ó a doce A harmonia Em Jesus Desfruta a paz De Deus Em Jesus Na rocha E na falável Em Jesus No homem comparável Em Jesus E hoje é dia de festa Dia de agradecer Pela sua vida Você que hoje Completa mais um ano De vida Web E hoje é dia de festa Dia de agradecer Pela sua vida Você que hoje Completa mais um ano De vida Receba O nosso abraço O nosso carinho Votos de muitos anos De vida E vida com paz E com muita alegria Lembre-se Jesus te ama Você é muito importante Para o Senhor Feliz Aniversário Chegamos ao final Da nossa programação Já quero agradecer você Pelo seu carinho Muito obrigada Por nos receber Na sua casa No seu comércio Que Deus abençoe Sua vida Sua casa Sua família Permitindo O Senhor Jesus Amanhã Estaremos de volta Um grande abraço Fique na paz Do Senhor Jesus E não desligue Está chegando A pastora Áurea Com uma programação Maravilhosa E é claro Você não quer perder Então um grande abraço Fique na paz De Jesus Tchau Você acabou de ouvir Programa Adorando a Deus Adorando a Deus Um programa Na direção e apresentação Da cantora Rosângela Gomes Somos gratos Pela sua companhia E convidamos você Para nos ouvir Novamente No próximo programa Que Deus te abençoe Fiquem na paz